Fala galerinha do YouTube, vendo com vocês mais uma vez galera Acabei de gravar um vídeo antes desse, quentinho, quentinho, quentinho Tá aí pro YouTube já, pode ir lá procurar lá, que tu acha Galera, vídeo novo hoje aí, e uma coisa aí que surgiu aí do nada aí Eu olhei assim, mas vou gravar pra vocês com isso, ó Galera, o vilão misterioso da DC, na verdade é um membro da Liga da Justiça Ó a bomba explodindo aí Galera, tem um spoiler, né É um evento, evento Leviathan, né galera Tem bastante spoiler, né, edição 6 da DC E tem spoiler, né galera Vou marcar aqui, spoiler aqui, se vocês assistirem e não quiserem ouvir Vai saber que você é spoiler, né Vamos lá galera O segredo sobre a identidade do vilão Leviathan Que quer destruir o governo mundial em uma revolução Foi finalmente revelada nas HD Leviathan 6, né galera Que mostrou chocante, chocante verdade sobre o Leviathan, né Que é membro da Liga da Justiça Ó galera, o piso dessa notícia Foi revelado que o líder do grupo Leviathan É Mark Shaw, conhecido anteriormente como caçador Ex-membro da Liga da Justiça Galera, olha aqui, bombinha Misericórdia Tem gente que vira casaca, não é só político não Buscando o apoio do Superman Shaw tenta convencê-lo a apoiá-lo à revolução Trazida por Leviathan Mas o homem de aço não concorda com as ações do vilão No fim da HD, da Liga da Justiça Consegue vencer Mark Shaw Mas não permanentemente, né Já que ele foge no final da história Ele ainda é assim, é coisa de vilão Um balto tá com medo, ele piscou Quando você vê, já foi embora Aí volta depois com um plano ruim Que vai perder de novo e vai embora de novo Eu nunca vi os heróis ruim capturar os outros, né Foge no... com as diversas informações do governo mundial Galera, o cara tem tudo na mão dele Ele tem as informações de todos os governos, cara Ele pode, pô, jogar a bomba aí no ventilador E deixar os governos se matar por si mesmo, né É, que nem na vida real, né A gente... se tiver alguém que sabe muito Os caras, né Tritura aí, né Pra não dizer aí outras palavras, né Vamos lá Shaw e Leviathan ainda Continuaram sendo Grande e perigosos na DC Um grande perigo pra DC, né Vamos lá É meio errado aquilo, né É... É... Evento Leviathan O evento Leviathan Parte 6 da DC Está disponível em continuação Da história Virá lá no... No... Na Action Comics 118 118, né Que será lançado no dia 1º de janeiro Ó No ano novo Enfim, galera É... O cara Ele era o membro da Liga da Justiça Galera, a gente Vamos lá Enquanto ele era membro da Liga da Justiça Ele teve informações o suficiente Pra tornar ele um grande vilão É... Já existe um ditado Que diz Que o seu pior inimigo É o que mais conhece É uma pessoa que já foi sua amiga Virou seu pior inimigo Ele vai... Ele consegue É... Como pode ser? É... Dar trabalho em algumas batalhas Porque ele sabe suas fraquezas Isso daí aconteceu, né O Leviathan Ele foi o caçador Que foi membro da Liga da Justiça Então ele roubou informações suficientes da Liga Tanto do Superman Quanto Do Batman Pra usar em ação Pra tentar Como posso dizer Mudar o mundo, né Mas enfim Era esse conteúdo Que eu queria trazer pra vocês Esse foi rapidinho Esse foi 5 minutos só de vídeo E... Eu espero que vocês se inscrevam no canal Galera Dê um like Compartilha Tem outro vídeo aí Bacana aí Que eu acabei de fazer pra vocês Quem é o mutante mais poderoso Na Marvel A Marvel trouxe esse... Essa informação pra gente Trouxe esse vídeo Um atrás do outro, né De reação de passagem Nem esperei o outro esfriar Já... Pum Já fui no... Galera Dá um like Compartilha Esse canal não é meu É o canal nosso Espero que vocês Me ajudem Muito obrigado Valeu Tchau 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 Tchau